A operação do sistema de produção artificial de rainhas exigirá três estruturas básicas. Um apiário com colmeias, de onde serão retiradas crias com até três dias, chamadas colmeias doadoras. E também colmeias de recria e de produção de geleia real. Um laboratório para se fazer as cúpulas, fazer a enxertia e depois manipular as rainhas produzidas. E um segundo apiário, onde estarão os núcleos de fecundação. Um apiário de recria tem estrutura básica muito semelhante a um apiário comum. As colmeias são um padrão do tipo Langstroth e devem ser equipadas para o fornecimento de alimentação artificial, energética e proteica. Estas colmeias, por serem órfãs, precisam de uma constante reposição de sua população com quadros de cria nascente. Os quadros virão de colmeias doadoras, não orfanadas, que têm rainhas sempre novas, boas poedeiras, de forma a estarem sempre populosas. Vão fornecer dois tipos de quadros. Os de crias novas, que serão utilizadas para a enxertia, e os de crias nascentes, para a manutenção da população das colmeias de recria. As colmeias usadas para a produção de geléia real, por puxada natural ou por técnicas artificiais, também são mantidas constantemente orfanadas. A geléia real é utilizada na enxertia como alimento inicial das larvas. O laboratório deve ter bancadas para trabalho revestidas com material impermeável, assim como as paredes e o piso, para facilitar a higienização. Precisa de boa iluminação e telas de nylon nas janelas e portas para evitar a entrada de abelhas. Deverá também estar situado o mais próximo possível do apiário de recria, para que o tempo de transporte das larvas antes e depois da enxertia seja mínimo, evitando-se perdas de crias por demora na sua recolocação nas colmeias. Já o apiário de fecundação conta com colmeias diferentes da Langstroth. Elas têm metade das dimensões, em termos de largura, e comportam apenas cinco quadros. Sua função é receber a Rainha Virgem, esperar o voo nupcial e o início das posturas quando ela é retirada. Por isso, deve ser de menor custo. Essas colmeias são chamadas de núcleos de fecundação, e também dependem de colmeias doadoras de quadros com cria nascente, para que possam se manter em atividade. Como tem uma população pequena, sempre contam com redutores de alvado para diminuir as chances de pilhagem das reservas de alimento e estrutura para fornecimento de alimentação artificial. Num apiário, são colocadas sobre algum tipo de suporte, nesse caso, cavaletes de madeira, que podem ser duplos. Cada núcleo tem o alvado voltado para um dos lados do suporte, para facilitar a localização da entrada da colmeia, quando do retorno da Rainha após o voo nupcial. Obrigado. 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 Obrigado.